O Boleiro joga, defende até perto. Vamos lá para mais uma prova, revezamento com bola. Revezamento com bola, as quatro duplas estão lá no aquecimento. Como é que funciona esse revezamento com bola, professor? Então, Paulo Brito, o jogador de cada dupla vai ter que correr até o meio do campo com a bola, parar a bola no meio do campo, para o seu parceiro pegar a bola, fazer a corrida até o cone, fazer a volta e voltar até o meio do campo e passar para ele. Tem que fazer isso aí três vezes. Em quantos minutos? Três minutos. Três minutos. Vamos lá, então. Revezamento com bola, mais uma prova aí da Olimpíada do Boleiro. Paulinho Balaca parece que está até remendado com aqueles adesivos no joelho. É, mas está com o calção estilo Rafinha. Rafinha. Paulinho Balaca está numa balaca, mas não ganhou nenhuma medalha de ouro. calção estilo Rafinha do Grêmio, com o joelho ali com proteção. Vamos nessa. Prova de revezamento com bola na Olimpíada do Boleiro. E o juiz, hein? Mini, mini Boleiro. Tratou agora, partiu lá o Paulinho Balaca em velocidade. Todos eles em alta velocidade, alta velocidade. Olha só, me parece que a dupla de azul está na frente, hein? A dupla de azul agora com o Leonel. Não é o louco Abreu. Colocou ali para o Juanito Soares. Boa, 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 boa. Impressão que a dupla de azul está na frente, né? Está na frente. E a branca está vindo ali na corrida. É, que prova pegada, que prova pegada. Revezamento com bola. Vem a dupla de azul. Cansativo, né? Tem leve vantagem a dupla de azul. Juanito Soares vai levando. O Boleiro está lá. Em alta velocidade o Boleiro de Verde também está em segundo. Mas a dupla de azul tem pequena vantagem. Eu acho que deu a equipe azul, hein? É, vamos lá. Vamos ver agora quem ganhou a medalha de ouro. Quem ganhou a medalha de ouro. A de azul arrancou em alta velocidade. A de verde também com o Boleiro. Estava muito parelho, Paulo Brito. Não sei. Agora vamos ver o que é que os nossos juízes vão falar. É, lembrando que o juiz é o mini, mini Boleiro. Está passando meio discreto nas provas, né? Não está chamando muita atenção porque está bem. Olimpíadas do Boleiro para Cateó. Vai lá, cateó.com. Não esqueça. Faça sua aposta. Tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui, Olimpíadas do Boleiro. Brisa Esportes, seu jogo, nosso jogo. DF Sul Fiat, 15 anos, história, amor e tradizione. Mariane, aqui tem tudo. Imóvel, encontre seu lar. Super 11, tradição desde 1950. Marum Esportes. Ace Beach Sport. Dom Marera Barbearia. São os parceiros da Olimpíadas do Boleiro aqui em Caxias do Sul. Agora vamos ver o que é o primeiro e o segundo ali. Dupla de azul ficou com a medalha de ouro. O revezamento com bola. Arrancou bem, já deu para ver que ganharia, né? Eles estavam na frente, bem dizendo, a maioria do tempo aí do circuito. A equipe verde veio forte ali e conseguiu segurar o segundo lugar. Foi para ele essa disputa aí. Foi muito bonito a disputa. Olimpíadas do Boleiro para Cateó. Vai lá, cateó.com. Não esqueça. Faça sua aposta. Tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui, Olimpíadas do Boleiro. A entrega de medalhas. Medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro. A medalha de ouro, lembrando, ficou no revezamento com bola com a dupla de azul. Dupla de azul que tem Juanito Soares e Luel Louco Abreu. Maravilha, maravilha, entrega de medalhas. Parabéns. Falou aqui com o time campeão, o time azul, parabéns. Juanito, foi um pouquinho da barriga que fez tu ganhar essa velocidade de uma maneira? Ah, cara, graças a Deus eu sou casado, lembrar. Minha esposa. Minha esposa, porque foi a pança de casado que fez a gente vencer essa, né? Verdade. Estamos aqui com a dupla de prata, dupla verde. Gustavo, o que aconteceu no final da prova ali? Por detalhe, não ganhou? Ah, faltou um pouquinho só de explosão. Tentei dar o meu máximo, mas... É, cara, mas eu... Foi merecido o ouro, né? Porque fizeram uma estratégia muito boa, né? Eles passaram a madrugada comendo x, né, cara? Então, de repente, se eu tivesse naquela bola, eu ia poder ganhar um pouco mais, né? Porque quando eu tô fazendo muito abdominal, meu gomo tá destacado pra frente, mas faz parte. É do jogo, é do jogo, né, cara? Correria, todo mundo corre, né? Agora tem o Dom com a bola no pé, né? Aquela qualidade é pra poucos, né? Deixa eles correm que a gente faz gol, beleza? Obrigado. Obrigado. Estamos aqui com a dupla de branco, bronze. Tu, cara, infelizmente teve um erro teu ali, se perder um pouco com a bola. Será que foi ali o problema, que não veio um prata ou talvez um ouro? É, acho que foi ali mesmo, Alvesio. Tive dificuldade pra dominar a bola ali. Perdi tempo, mas é isso aí, né? Vamos continuar focado, firme aí, e é isso aí. Busca. Obrigado. Valeu. Estamos aqui com a dupla amarela, infelizmente desclassificadas. Paulinho, o que aconteceu ali no... tentou fazer uma... enganar o juiz? O que aconteceu no meio ali, que não conseguiu dominar a bola? Vou fazer uma graça ali, porque a gente estava muito na frente deles, né? Na verdade, a gente vai ter que falar com o pessoal do COB, né? Do comenteio organizacional do boleiro aí. que esse juiz não tem? Não tinha vara, né? Não tem, pô, a gente estava tudo certo, a bola em cima da linha, a gente estava correndo certo, estava muito veloz, uma velocidade... porque eu não estava tentando acompanhar o Paulinho, mas... É, muita explosão, explosão. Vamos falar com o pessoal do COB aí, que alguma coisa tem, mas... Bora erguer a cabeça aí. Bora para as próximas provas aí, que tem muita medalha pra gente ganhar. se não eles iam ver. É, vai chamar o Paulinho, vai chamar o Paulinho para o Paulinho. Vixe. Ok, obrigado. E aí